A gente já é pleno, mas nem sempre a gente percebe. Às vezes a gente pode achar que a plenitude vem quando a gente compra um bem de consumo, quando a gente muda de trabalho, ganha mais dinheiro, inicia um novo relacionamento. Mas a plenitude vem quando a gente simplesmente tem tempo. Tempo de sentir a essência, o ritmo. Tempo de trabalhar e ser feliz. Tempo de respirar das obrigações, das normas, de todos esses tem que, tem que, tem que. Enfim, a plenitude vem quando a gente tem tempo de ser livre.